E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando a pedido de vocês. Esse vídeo é bem curtinho, bem compactado, bem editadinho pra que ele fique pequeno e muito dinâmico. Mas pra você, especificamente você, que gosta de assistir aquele vídeo full mesmo, na íntegra, com a menor quantidade de cortes possíveis, aqui na descrição, beleza? Então, bora pro vídeo. E aqui estamos nós, na Pestilha DZ1. Essa baratinha minúscula aqui. Vamos que vamos, menino? Esse carrinho aqui é um carrinho MR. Eu, naturalmente, tenho um repulsa por esses carrinhos MR, não pelo carro em si, mas sim porque é muito difícil de dirigir eles. É o tipo de carro que você não pode frear, que você não pode acelerar muito, que você perde o controle do carro muito fácil. Nem tô dizendo que o carro é bonito e feio, até porque tem muitos carros MR que são lindos. Esse X tá aí pra mostrar. Esses pequenininhos MR, eles viram muito bem, contanto que você não tente frear antes da curva. que o centro gravitacional do carro vai embora. Ó, ó, você perde o carro muito fácil. Então, é o tipo de carro que você só desacelera e... segura, no amor de Deus, e vai. Ó, 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 o que que eu tô falando, tá vendo? Ó, o primeiro spin. Milagrosamente eu não dei nenhum spin na segunda volta, hein? E mais milagrosamente ainda, mesmo eu ter mudado o spin, os caras ainda estão lá atrás. Era por eles terem passado de boas. Ó, 98, cravou, cortou o giro, um abraço. Nossa, nossa. Não, acelerou na curva, cara. Nem Viper é desse jeito. Acelerou na curva, um abraço. Eu acho que esses carrinhos assim, MR, eu acho que é o que tinha ali no momento, não daria pra fazer de outra forma, tal. Mas, que é muito estranho, é, cara. Caraca, é muito estranho. Aê, meninão, bora pro próximo, hein? Bora de cobertão, meninão! Ó, ó, o ronco. Seiscentos e poucos cavalos, de puro corvette. Olha, que monstro, que jegue. Olha a ignorância desse menino. Puta merda, Rogério, presta atenção, velho. Nossa, eu tô olhando pro nice brilhos do carro aqui. E esqueci que tem uma pista pra prestar atenção. É, não é a Z1, não, mano. Aqui o bagulho é doido, velho. Opa, opa, opa. Opa, opa. Nossa, cheguei de nervoso aqui, caramba. Freio muito, mas muito adiantado. Um, dois e feito. Agora a gente volta com a nossa roupinha de corrida, pijaminha de corrida, hein? Rides, pijoring com o nosso corvette, roupinha de corrida. Mais patriota que isso, impossível. Ele carrega as cores da bandeira dos Estados Unidos, com direito às estrelas na lateral e tudo. É, e tá bonito o ronco, hein? Tá gostoso, hein? Simpático esse corvette, viu? Eu sou meio fechado com esse negócio de carro, sabe? Eu gosto muito dos JTM mesmo, dos carros japoneses. Eu tenho um coração um pouco fechado para outros, sabe? Eu gosto dos carros americanos, dos Ford, dos Chevrolet. Mas, no jogo aqui, no Gran Turismo, eu tenho uma preferência pessoal mesmo pelos japoneses. Pelos carros de mercado doméstico japonês. Ou, como que é, japonês e domestic market jdm. Eita! Quantos canecos será que tem esse carro, hein? Será que esse aqui é uns seis canecos? Acho que tem mais, hein, pessoal? Esse aqui deve ser uns oito canecos no mínimo. Ficou no bafo aqui. Ficou no bafo aqui. É, menino! Verdinho, hein? Em homenagem ao meu ex-carro, meu ex-casinho. E sim, não sei se eu já comentei aqui no canal, mas eu precisei vender ele. Aqui onde eu moro não tem estacionamento para todo mundo, então a vaga é rotativa. Você guarda o seu carro, você guarda o seu carro, dentro de 24 horas, o porteiro chama e se você não tirar o carro em 10 minutos é multa no apartamento. Então, vamos dizer que de uma semana, morando aqui, eu consegui deixar o carro aqui uma noite, porque são 300 apartamentos para em torno de 30 vagas. E, na verdade, essas vagas são para as pessoas especiais, né? Idosos, deficientes, etc, etc, etc. E aí as vagas que sobram é rotativo, né? Só que o problema é que dessas vagas que sobram, coisa de mais ou menos 8 vagas, tem em torno de 200 carros para 8 vagas, entendeu? Então, cara, sem chance. O carro ficava na rua. Então, para evitar que o carro fosse roubado ou alguma coisa parecida, eu vendi. Vendi. Eu fiquei um tempo com ele quebrado e eu aprendi a me virar sem ele. Hoje eu falo para vocês, eu nem sinto falta de ter um carro, pelo menos de momento eu não sinto falta de ter um carro, mas eu sinto saudade do meu casinho, do meu sapinho. Sim, eu acho que é um carro muito feio, a bunda dele cair, deu uma coisa horrorosa, mas quando a gente tem, assim, no dia a dia, a gente começa a se acostumar, começa a até achar bonitinho. Agora, por dentro, puta merda, pensa num carro bonito. E outra, mano, eu já tive Uno, já tive Gol 16V, já tive Gol 8V, e em casa, e já não mil, né, mas assim, dos meus pais. Já tivemos Palio, Monza, Escort. Cara, vários carros diferentes e eu falo para vocês, de todos os carros que eu pude dirigir, o carro mais confortável que eu tive, que eu pude dirigir, com certeza foi esse. Não só confortável, como confiável. Eu comprarei outro Ford Ka, se eu tivesse espaço para colocar o carro, né, sem medo nenhum. A única coisa que eu ia querer era dar uma revisada, ver se o carro estava tudo ok. Mas eu não tenho medo nenhum de comprar um outro Ford Ka. Nunca me arrependi, nunca, um carro que ele me deixou na mão uma única vez, porque ele quebrou a bomba de combustível. E uma outra vez, mas é não por culpa dele, né, que eu precisei na subprefeitura resolver umas burocracias da vida, e tentaram roubar o carro. E me enxaram o carro, e eu tive que ir para casa sem ele, porque me enxaram a porta e a fechadura. Fui para casa, no dia seguinte eu voltei com o guincho, já era bem tarde já, no dia seguinte eu voltei com o guincho e trouxe para casa. Então quer dizer que naquele dia ele me deixou na mão. Não por culpa dele, né, tadinho. E já voltamos com o casinho, com roupinha de corrida, hein. Eita, olha o barulhinho dele. Ele está com roupinha de corrida. Continua verdinho, hein. Eita. A frentinha dele eu sempre achei bonita, o que eu acho que é a traseira. Essa frentinha dele aqui, para mim, é a coisa mais linda. Eu sei que do meu casinho, o que ficou dele mesmo, que ficou a miniaturinha. Eu tenho uma miniaturinha daqui em Smart dele, e é só que ficou. Ficou, mas absolutamente nada dele. O cara levou toda a papelada, tinha manual, nota fiscal de fábrica, tinha toda a papelada. Possível e imaginável nesse carro. Midfield Raceway. Com o Ford Focus Beige. É um carro clássico, com uma cor clássica. Esse aqui é outro, que seguiu a linha do Ford Kao. A frente é bem parecida. A traseira é uma traseira muito bonita, tirando essa parte da placa, que ficou uma bocona de palhaço, que é estranho. Mas é uma traseira, de uma forma geral, muito bonita, e esse farol na coluna do vidro é uma coisa muito charmosa. É muito mesmo. Isso é uma coisa que eu acho bonita até hoje. Esse aqui acredito que vai ser um vídeo curto. São três fabricantes, né, que a gente está fazendo. E o AZ1, né, que eu fiquei devendo AZ1. Então, acho que tem mais... A Doge, né? Agora tem a Doge. Ó, ó. Que é o Neonzinho, com o motor de canudinho e o Vaipão. Vaipão é monstro. É Vaipão. Circuito de Seattle, com o nosso Neon, com o motor de canudinho. Escuta o barulhinho. Parece um canudinho. Pense no motorzinho, que tem um ronco feio. Só que é esse aqui que está mexido, viu? Eita! Eu digo isso pra vocês, porque nós já tivemos um desse em casa. E eu falo pra vocês, esse que está mexido tem um ronco de canudinho, mas o original, sem estar mexido, ele é mais sem graça ainda o ronco, cara. É pior ainda. Mais neutro ainda. Esse aqui ainda tem um ronco cômico, né? Parece aquelas... aqueles negocinho de festa, que você assopra, é língua de sogra, um negócio assim. Você faz... É tipo aquele ali, cara. A frente é simpática, com esse olhinho redondinho aqui. Não é de todo mal, né? Meu pai teve um Stratus. Ele não veio pro Brasil como Dodge, né? Ele veio como Chrysler. E ele teve um Stratus, foi um carro que... Ele tava muito acostumado com o Monza, né? Chevrolet é fogo, cara. Chevrolet faz carro muito confiável. E o Stratus, ele era muito chato de... Deixar ele bom, bacana. Ele tava sempre dando algum tipo de problema, né? Aí ele fez uma revisão, e passou pra frente, pegou um Neon. Pouco tempo depois, ele também fez uma revisão, e passou pra frente, porque ele não gostou de nenhum e nem outro. Super Spinoe! Neonzinho do Zoy Rush. Olha o Zoy Rush dele. Parece pintado de esmalte, pra uma criança. Repara! Saí na frente grandão, sabe por quê? Todos eles estão equipados, né? Eu saí na frente grandão, porque eu mexi na relação de marcha. Ele tá dando aquela esticada muito maior, tá dando uma touchadona da hora, sabe? Chegamos em 150, será? Queria demais? Será 150? Ó, vamos ver, vai ser agora. Se ele der 150, vai ter que ser agora. Vai. 4, 5, 6, 7, 8, 9... 150, meninão! É 155? Não, 154. Não deu tempo, hein? Talvez ele até chegue. Só não deu tempo aqui. Agora a gente vai finalizar esse vídeo, sabe com quem? Com o Vaipão! Eita, monstro, Vaipão! Vaipão pretão, mano! Olha que coisa linda, cara! Olha o barulho desse carro, mano! Vamos lá! Eita! Mano, esse carro é muito lindo, pretão, então... Véio do céu, velho! Eita, 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 eita! E vai, pô, já fez o que você sabe fazer de melhor, hein? Deu spin. Vambora, vamos cantar os caras. Mano, o Viper de boa. Se não... Olha. Eu não sei se ele é o carro americano mais bonito que já fizeram. Dos americanos, tá? Porque eu acho que... Eu acho que nunca saiu um carro americano... Tão bonito quanto o Viper, cara. E tão difícil de dirigir quanto o Viper também. Quando ele tá originalzão, vai que vai, mano. Ele é muito balanceado, ele gostou de dirigir. Ai, 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 ai. Quando ele tá originalzão, vai que vai, mano. Ele não é delícia. Agora, quando ele não tá original não, que ele tá mexido... É isso aqui, cara. É spin atrás de spin. Eu tô catando os caras fácil Porque todos eles estão com o mesmo medo Que eu de rodar A diferença é que eu tô rodando Eles estão com medo Eita, eita, eita Atrás de mim eles tinham dois daquele Esse aqui meu é o GTS Dois daquele mais antigo Que é o RT10 Acho que é isso que fala Só que o que acontece Ele é original, é uma maravilha Você ganha várias pistas com ele Mas mexidão igual tá o meu aqui Poderoso pra caramba Aí ele fica igualzinho o antigo Roda por qualquer coisa Ó, ó Ó, ó, ó Agora, quando você já compra ele Já de corrida, de propósito De corrida, igual eu tenho o GTS-R Aí é perfeito, cara É perfeito É muito equilibrado É muito gostoso Inclusive vocês vão ver ele bem agora, hein Dê aquela mexidinha O carro tá absurdamente A relação de marcha tá absurdamente indicada Tuxar o carro todinho pra trocar de marcha Ó, vai embora A bundona do bichão, ó Ó, ó, ó Ó os rebotes da bundona Nada 190 aqui é Ainda é bastante ainda, eu falo a verdade Então, vou pensar, pessoal Talvez seja ele o carro da final Talvez Equilibrado pra isso Ele é Bom Esse vídeo vai ficando por aqui Fizemos o AZ1 que eu fiquei devendo Fizemos a Chevrolet, Ford e Dodge No próximo vídeo a gente faz outros fabricantes, tá bom? Tchau, tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau